Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas e apresento a vocês no canal Desbravando o Sertão. Nesse vídeo veremos mais vídeos de chuva pelo Nordeste do Brasil. Oi meu povo, e aí? Tudo bem com vocês? Por cá tudo bem, graças a Deus. Estou falando diretamente de Iambupe na Bahia, nosso sertão baiano, é isso aí né meu povo? Chovendo aí, três dias que chove direto. Ela deu uma trégua de aproximadamente 19 a 20 dias e agora ela voltou com todo o gás. É muita, muita chuva. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje, 12 de agosto, mais chuva, graças a Deus. Aê meu povo, olha como é que tá triunfo hoje. Tá desse jeito, caroano e frio. Esse é triunfo aqui no Sertão. São Miguel dos Campos Alagoas hoje, dia 11 de agosto de 2023. Agora são exatamente 8 horas e 10 minutos. Choveu a madrugada todinha e agora mais chuva. Bom dia, Lucas. Mês de agosto, surpreendendo. Passa a noite chovendo, viu, ainda. Passa a noite chovendo, bem fininha, mas choveu aqui no Sertão. Sinto Lagoa Comprida, Zona Rural de Bom Conselho, Pernambuco. A névoa na serra. Tem umas pocinhas d'água formando a estrada. Tem umas pocinhas d'água formando a estrada. Tem umas pocinhas d'água formando a estrada. Estamos aqui, o trator trabalhando e a chuva. Tá aí, ó. Meu amigo Lucas, 10 Bravão do Sertão. Chuva, Lucas, em Camaragibe, Pernambuco. Ok. Olha aí nessa tarde, olha. Tratorzinho trabalhando aqui, fazendo a limpeza da área. E a chuva, viu. Aí, ó. Água. Água. Bastante água. Vamos lá. A gente se molha junto. Vamos embora. Desbravando o Sertão. Seu canal de informação das chuvas que vieram e das que ainda virão. Boa tarde, bom dia, boa noite, Brasil. Boa tarde. Tamo de trabalho com o FAPU 51. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL